E também essa pessoa que tenha colocado a mão ali o que ela tem a dizer. Ela pode dizer, eu vi junto com o ministro, foi numa situação tal, quer dizer, tem que ouvir ainda essa pessoa, pode ser mais incriminadora. Por enquanto, acho que a prova mais incriminadora que existe é a tal reunião do Marcos Duval com o Bolsonaro presente, discutindo com o Daniel Silveira a possibilidade de gravar o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque a presença do Bolsonaro nisso, mesmo que ele tenha ficado calado, já é a participação dele numa conspiração golpista. Então, acho que até agora essa é a prova mais... Até porque a reunião já foi confirmada pelo filho do presidente. Então, houve o Marcos Duval falando da reunião, o filho do presidente confirmou a reunião. Então, é um caso já, é uma prova mais concreta para mim. Agora, essa outra das digitais, ela pode chegar a pessoas importantes, vai que tem o general Heleno lá, ferrou, pode chegar a pessoas importantes, ou que não sejam importantes, mas que revelem o trajeto desse material e em que circunstâncias ele chegou às mãos do ministro. Isso também é importante, porque pode até desmentir versões do ministro. E aí torna o depoimento dele, as desculpas dele, mais esfarrapadas ainda.